No país isso bebe, bebe, bebe Não faz isso bebe, bebe, bebe Não faz isso bebe, bebe, bebe Não faz isso bebe, 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 bebe Não faz isso bebe, bebe Não faz isso bebe, bebe, bebe Não faz isso bebe, bebe Não faz isso bebe, bebe, bebe Não faz isso bebe, 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 bebe Não faz isso bebe, 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 bebe Tchau.